A diversão é bombástica, o sabor é fantástico Com queijo a receita é mística, comigo é quase poética Doce é muito mais romântica, picante fica mais dramática Mas que pipoca pipocástica, escolhe um tamanho e vem Pipocástica, pipoca cinema quer muito mais amor A qualidade é emblemática, com manteiga é pura mágica Na panela é acrobática, a embalagem é carismática Pipocástica, pipoca cinema quer muito mais amor Pipocástica, pipoca cinema quer muito mais amor Pipoca cinema, o sabor é fantástico, a diversão é bombástica Oh 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 my good